Chegamos na Micronorte, já quero passar uma dica pra você que de repente assiste o Shop Tour e vê o microcomputador que nós anunciamos, mas você não quer essa configuração, não tem problema, porque a Micronorte tem a configuração que você precisar, não é verdade, Andréa? Nós precisamos da configuração conforme a necessidade do cliente. Pode ser o mais básico se você de repente quiser, ou de repente você precisa de um mais básico, não quer o top dos tops, mas aqui vão fazer aquela configuração pra você. A primeira promoção da semana, Andréa, é uma super promoção, Pentium 3800 com 128 de memória, HD de 20 gigas, monitor de 15 polegadas e CD-R1 de 56 velocidade. Sai 1.780 à vista, 24 parcelas de R$ 111,77. Que beleza! Você compra à vista ou então nadinha de entrada e 24 parcelas de R$ 111,77. Querendo um K6 II 500, esse com quanto? Com 64 de memória, HD de 10 gigas, CD-R1 de 56 velocidades e monitor de 15 polegadas. Preço à vista, Andréa? R$ 1.290 ou 24 parcelas de R$ 81,27. Você viu que maravilha? 24 parcelas de R$ 81,27, porém com zero, zerinho de entrada. Então você não vai desembolsar dinheirinho nenhum. É chegar na Micronorte... E financiamento é feito na hora, tá? É feito na hora? É feito na hora. Então você chega na Micronorte, como eu ia dizendo, já compra seu microcomputador. Tem impressora, tem scanner... Temos impressora, temos scanner, temos outros tipos de configurações, computadores coloridos também. Quer dizer, não tem porquê você ficar batendo a cabeça porque não tem o microcomputador, seu amigo tem, o outro também. Veja, se você tem esse dinheirinho de 24 parcelas com zerinho de entrada, não tem porquê perder, não. Vão abrir durante a semana, abrem sábado até as 5 da tarde, só não abrem no domingo. Aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 2811, Santana, 6959-6661, Micronorte, pronto, entrega, obrigada. De nada.